Meus amigos, o que eu descobri aqui vai mudar completamente a experiência de vocês jogando na nuvem. Bom, cara, vocês sabem, chegou aqui os jogos pra jogar na nuvem, tá? Os jogos comprados, tem uma lista aqui de 50 jogos, se não me engano. Eu ainda não consegui fazer vídeo, mas eu pretendo. Eu quero mostrar o Space Marine, quero mostrar vários games que estão rodando ali. Mas, o que acontece é o seguinte, muita gente tá indo agora pra nuvem, né? Pra mim, a nuvem é o futuro. Isso aí é inegável, tá? E cada vez mais e mais pessoas tão querendo jogar. Só que o que acontece, a galera acaba não tendo uma conexão muito boa, uma rota. Por mais que esse cara tenha uma internet de 100, 200, 300 mega. Só que a rota dele, a distância dele até o servidor é ruim. Ou a provedora da internet do cara é ruim, entende? E ele acaba tendo uma experiência o quê? Tudo quadriculado, lag, né? Tu aperta o analógico, demora pra fazer o que tu quer. Tu vai girar a câmera, o boneco começa a girar sem parar, né? Lagado, resumindo, lagado. E eu descobri, por conta de um inscrito, até inclusive eu esqueci o nome, me perdoe, mas se lembrar, deixa um comentário aí. De uma parada que vai turbinar o xCloud pra vocês e vai melhorar. Cara, eu já testei, pra mim, olha só, detalhe, a minha conexão é muito boa. A minha internet é boa, a minha rota é boa, tudo é boa aqui. Pra rodar o xCloud. E ainda assim, pra mim, ele ainda melhorou um pouco a mais. Coisa que eu achei que não seria possível. Pode ser até que não seja tão expressivo, né? Falar, ah, não mudou tanto, assim. Mas pra vocês, isso aqui pode resolver. E quando eu falo que pode, é porque vocês vão poder testar essa parada. Qualquer um de vocês vai poder testar. O que acontece é o seguinte, eu tô aqui no Call of Duty, tá? Call of Duty Black Ops, tô aqui no stand de tiro, e eu quero mostrar, aqui em cima eu tô com o FPS, ping, o bitrate, né? Que é toda a... O bitrate é basicamente o que move tudo aqui, tá? Eu tô usando 4 megas, né? Aqui da velocidade da internet. E tá com uma decodificação de pacote aqui. 0.50, 0.55. Na faixa do 0.50, 0.45. Que é o tempo dele decodificar tudo aquilo que eu faço, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu apertar aqui pra ele atirar, ele tem um lagzinho, ele tem um input lag, ele tem um input, e 0.42 milissegundos depois ele responde. É pouca coisa, é quase imperceptível, mas tem. Então, o que que acontece? Pra galera aí, ó, eu descobri esse negócio aqui, graças a um dos inscritos que falou que tinha uma conexão zoada, usou isso aqui e deu certo. Pode ser que não funcione pra vocês. Aí o cara vai falar, ah, mas é um negócio pago, não sei o quê. É pago, cara. Porque isso aqui é uma parada que é diferenciada, não tem como pegar isso aqui de graça. Só que isso aqui tá tendo agora 3 dias de graça. Vocês podem testar isso aqui por 3 dias. Se não funcionar, ninguém sai aí magoado, sabe? Ninguém se prejudica. Testou, não deu certo, beleza. Pelo menos valeu a tentativa. Então, inclusive, tá rolando a Black Friday aí dos caras. Eu vou deixar no comentário fixado o link aí pra o Exit Lag e tudo aí. Dá promoção da Black Friday, tá? Dá até pra rachar com um amigo também, tá? Aí que tem um detalhe importante. Dá pra rachar isso aqui com um amigo. Então vai ficar muito, tipo, 10, 15 contos pra cada um. Não sei, é bem barato. Não é tão... Não é caro, assim como a galera pensa. Isso aqui pode melhorar pra vocês, tá? Isso aqui não é pra todo mundo, mas isso pode ajudar, entende? E vale a pena testar por 3 dias. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Pra vocês entenderem e saberem como fazer. Quando forem fazer o teste, tá? Vem no navegador de vocês aí, que é uma coisa que já devem fazer sempre, tá? Que isso aqui melhora bastante a velocidade de leitura de tudo do navegador. Que é ativar a aceleração gráfica. Isso aqui já vai dar uma ajudada também, tá? Tu vai colocar aqui a aceleração gráfica. Ativa. Vai pedir pra reiniciar, tu reinicia. Se tiver desativado, ativa. Se tiver ativado, deixa assim. Então, lembre-se, ativa isso aqui, ó. Aceleração gráfica. Segundo, vamos pro exit lag aqui. Tô aqui no Call of Duty. E aqui eu vou clicar em cima do Edge, tá? O que acontece? Isso aqui ele vai otimizar a rota de vocês. Se vocês têm uma rota ruim, tá? Digamos que vocês estão muito longe do servidor do xCloud. E o ping de vocês tá, sei lá, 100, 90, 80. Esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar da casa de vocês pra essa rota intermediária e trazer de volta em tempo menor do que esperar ir até lá a informação e voltar. Por isso que dá essas travadas, entende? Isso tudo é por causa da rota. Então, isso aqui, o exit lag otimiza a rota. Eu não sabia que isso aqui funcionava, cara. Eu fiquei surpreso, na verdade, com essa parada aqui. Eu pensei que isso aqui era só pra quem jogava físico. Mas não. Tecnicamente, não é pra nuvem. Mas funciona? Entende? Então, o que acontece? Aqui, ó. Eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Em servidores, tá? Nessa parte aqui, ó. Servidor. Aqui a gente escolhe. Como a gente tá no Brasil, tá? América do Sul. Aqui pra mim, São Paulo. 17 milissegundos, tá? 17 de MS aqui. Pode clicar aqui, otimizar rotas, tá? Ó. Otimizar rotas. Ele vai fazer a melhor otimização possível de tudo que tá de configuração. E aqui a gente vai aplicar. Olha, eu apliquei. Ele já travou lá. Agora ele vai carregar. Pronto. Ele já tá carregando. Uma coisa que vocês têm que notar. Eu até vou desativar de novo, só pra mostrar que eu acabei esquecendo de falar isso. Uma coisa que eu quero é que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu não tô usando o Exit Lag, tá? Ele tá aberto, mas ele não tá ativado. Presta atenção aqui. O meu ping. Ele fica ali entre média de 20, 23, 24. O tempo de decodificação, que é o tempo de resposta pra tudo isso que eu faço. É 0,45, 0,50. Ele tá sempre nivelando numa taxa de 0,45, 50 e o ping 20, 23, por aí. Cara, isso é muito bom. Só que o fato do que eu vou mostrar pra vocês agora é que vai melhorar isso. Já é insano, porque o que é bom vai ficar um pouco melhor ainda. Tem margem pra isso. Ó, 25 de ping. 0,50 ali. Agora eu vou ativar o Exit Lag. Ele vai dar uma travada. Pronto. Ele vai começar agora a regular, né? Ó lá. Já caiu pra 19. Coisas que não acontecem. Se eu não tô com o Exit Lag ligado. Ou seja, ele vai sempre puxar uma frequência mais baixa. Então, ó. 0,39 de tempo de decodificação. Por mais que ele suba ali e desça, o tanto que ele nivela é mais baixo, entende? O tempo que ele tem ali nivelando é mais baixo. Tu pode perceber que os números estão abaixo daquilo que eu já mostrei antes. O que é impressionante. Não só isso. Não é só a questão do decodificação e ping. É que isso também melhora a qualidade da imagem que vocês estão vendo. Porque ele vai conseguir enviar os pacotes e receber de uma forma mais rápida. Uma forma encurtada, porque aqui a gente tem uma distância de um servidor pro outro mais baixo. Então, só que pra mim aqui já é muito bom. Então, assim, não faz sentido pra mim, saca? Então, assim, isso é mais pra galera de verdade que tá precisando, que precisa disso daqui, entende? Eu vou fazer uma demonstração agora aqui no online pra vocês terem uma ideia, tá? rapidamente aqui. O detalhe é que nem eu falei, isso aqui não é feito com esse propósito. Mas isso ajuda no propósito do xCloud, que é rota. Que é uma das coisas mais importantes pra fazer. Bom, eu só cortei aqui porque tinha um cara falando pra caralho aqui. Eu tirei pra não atrapalhar o vídeo. Então, ó, o que a gente vai ter aqui é uma gameplay mais fluida do que o normal. Tempo de resposta menor. Tudo melhorado. Olha aí. E eu sinto, eu sinto uma fluidez maior com o Exit Lag, ligado? Eu percebo isso. Não é efeito placebo, tá ligado? É de verdade. Bom, tô jogando no controle, eu não jogo no controle. Vocês estão ligados. Mas eu sinto uma fluidez muito grande no controle. Tá, porra. Olha o meu ping lá. Ele tá sempre... Ele lembra que ele tava com 23, 24. E agora eu tenho uma taxa de ping. Até, inclusive... Eu não sei se aqui aparece, mas tinha como ver aqui antes, cara. Eu lembro agora. Tem uma qualidade melhor de tudo. De tudo. De imagem, de tempo de resposta. Enfim. Vocês puderam perceber isso, né? Não vou nem estender muito isso aqui. Ah, mas isso aqui serve só pro cara que joga online? Não, velho. Se a gente sair... Deixa eu sair do... Sair aqui do game. Por exemplo... Eu vou botar aqui um The Witcher, por exemplo. Alguma outra coisa na nuvem que tem aqui. Um Stalker. Não quer dizer que seja só jogo online. Ele vai estabilizar também a conexão de vocês. Fortnite, Forza, o que seja. Ele vai melhorar a qualidade. Ele vai melhorar o tempo de resposta. Que é o princípio, né? A rota. Então, com a rota, isso tudo melhora. Só que pode ser que não funcione também. Entende? Pode ser que não funcione pra uma pessoa ou pra outra. Mas vale a pena testar. Porque se funcionou pra um... Funciona pra outro, cara. Tá ligado? Então, é uma opção. É um jeito de fazer funcionar. É uma opção. Tu pode testar por 3 dias. Tá com uma oferta limitada. Tá? Tu paga 12 meses e... Tu paga por 12 meses, mas recebe 6 de bônus. Aqui, ó. 50% de desconto. Muito valendo. Tem toda uma explicação do que o Exitlag faz aqui. É basicamente a mesma coisa ali, ó. Com o Exitlag, aqui tu tem 12ms. Aqui tu tá com 87. Ali, o tempo de resposta até tu fazer o movimento, ó. Tu já tá morto. Entende? Então, isso aqui ajuda o tráfico, multi-internet. E também tem até... Ele tem aqui, inclusive, até melhorias do navegador e do sistema, tá? Pra quem tem PC fraco, ele melhora toda a velocidade do Windows. Fecha um monte de programa, reduz um monte de coisa ali inútil. E foca 100% onde tu quer, que é o navegador. Tem várias coisas aqui. Não é só pra internet também. Só que o principal aqui é isso, né? Então, claro que pro cara que joga no PC, quer jogar, por exemplo, sei lá, um Blackout Arena, que é o servidor... Não tem servidor brasileiro. Tu bota lá pra América do Norte e ele vai fazer uma volta pra cá e vai te dar um ping mil vezes melhor do que ela na América do Norte. Claro, também pra quem tá no PC, principalmente, né? Isso ajuda muito. Então, o Tarkov também. Mas pra parte do xCloud, isso aqui ajuda. Pode ser que vai te ajudar. Então, tenta aí, véi. Comenta se deu certo, se tentou. Testa aí, tem três meses de graça. Três dias pra teste, na verdade, né? Três meses de graça. Então, onde é que eu tirei isso? Três dias de graça pra vocês testarem. Vou deixar no comentário fixado. Testa aí, depois comenta pra mim como é que foi a experiência. Se resolveu ou não. Belezura? Então, tamo junto. É nóis. Espero que isso aqui resolva e possa melhorar pra vocês a experiência que é jogar na nuvem, que pra mim tem sido uma parada muito da hora. Muito, muito, muito legal. Ver como é que a parada tá evoluindo. Pô, The Witcher 3 aqui, cara. Cê tá louco. Kena também, que mal chegou, já tá aqui. Tenho certeza que o GTAzinho 6 vai tá aí. E isso aqui pode ser que te ajude no futuro aí, caso esteja assistindo isso aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu. Falou.